O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, visitou no início da noite desta terça-feira a segunda travessa professor Leôncio Magno, no bairro Volta Redonda. O prefeito conversou com moradores sobre o trabalho realizado de implantação do piso sextavado e garantiu também que nos próximos 15 dias a iluminação pública também vai chegar. O gerente da CITELUM também esteve no local e informou que trabalho será realizado. Fizemos o calçamento, isso mostra o compromisso que nós temos com todas as comunidades, todos os bairros. E agora também autorizamos a CITELUM vir até aqui a rua, implantar postes, botar iluminação adequada, iluminação em LED, para que todos possam desfrutar daquilo que é o direito. Esse trecho vai ficar todo iluminado, é um trecho, embora pequeno, mas pegar aí três luminárias de LED com braço completo e mais um poste para atender toda a extensão da rua. E, claro, atender a população que merece e carece desse serviço. A gente está com projetos de resolver e fazer a mesma coisa que fizemos nessa rua em outros bairros da cidade, em outras ruas da cidade, justamente para crescer e melhorar mais ainda a situação de urbanização da nossa cidade. Os moradores estão felizes, pois aguardavam o trabalho há muitos anos. Mas agora o sonho foi realizado. A gente sempre desejava, mas batia na porta de um, batia na porta de outro, ninguém ouvia a gente. Só era nós batendo na porta, mas ninguém aparecia. E hoje eu mesmo não bati na porta dele, e ele chegou sem eu bater na porta. E está feito. E nós estamos agradecidos. Sempre nós queríamos que acontecesse isso, porque quando chove, minha casa aqui alagava. A água descia, entrava. E agora ficou muito bom, porque agora não vai acontecer mais isso. Obrigada, prefeito. O prefeito também destacou que está autorizando a implantação de calçamento em outros bairros da cidade, para levar o benefício a várias comunidades, que também precisam ter as ruas recuperadas, como é o caso do bairro São Pedro. Nós vamos atuar no Novo Tamarineiro, que já começamos. Vamos atuar no bairro São Pedro, vamos atuar no bairro Luiz Aqueiroi, vamos atuar na Vila Lobão, na Vila Licrim, com Paralepipto. Onde houver necessidade, a prefeitura irá trabalhar. Nós estamos trabalhando na cidade como um todo. E o momento é esse. Parou, vamos voltar à vida normal. E a nossa vida ao normal do prefeito Fábio Gentil é andar nas ruas, é conversar com o povo, é entender que precisamos trabalhar e transformar ações em realidades.